Olá pessoal, sou o Sandro do canal Politizando, sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, solicito de quem ainda não for inscrito se inscrever, clique no botão inscrever-se embaixo, embaixo do vídeo aqui, e dá um joinha, certo? Compartilhe os vídeos nos seus grupos de Facebook e WhatsApp. Bom pessoal, sabemos aquele episódio lamentável do ex-ministro Sérgio Moro na TV, na sua coletiva de renúncia do cargo. O que ele fez em seguida? Logo à noite, vazou um monte de conversa privada para a Globo, bem no estilo Gleewald. Então pessoal, essas conversas foram feitas entre Moro e a deputada federal Carla Zambelli. Zambbelli, então, ela é afiliada de casamento do ex-ministro Sérgio Moro, ou Sérgio Vedevaldo Moro. Assim como seu irmão gêmeo, Gleewald, que adora vazar a conversa alheia, Gleewald Moro vazou conversa privada da deputada, onde ele insinuou que ela insinuava que estava sendo oferecido o cargo do STF ao Sérgio Moro. Pessoal, quem é que não sabe que esse cargo é oferecido ao Sérgio Moro desde o ano passado? Lembra quando o Bolsonaro brincou várias vezes? Todo mundo sempre comentou isso. Ela ficou, assim, chocada porque isso é um assunto, assim, é igual a feijão com arroz, igual café com leite, entendeu? Isso é uma coisa corriqueira. E ela falou que isso aí é uma coisa normal. Os deputados se juntaram ali, fazer aquela campanha, né? Ah, coloca fulano, coloca esse crano. Isso é normal. Ali não é, isso não é suborno. Até porque o salário é o mesmo. Deve ter mais vantagem, lógico, ser ministro do STF, né? Senão ele nem ia querer. Mas em relação a princípio ali, financeiramente, é praticamente a mesma coisa. Só deve ser menos trabalhoso, né? E deve ter um status, deve não, ter status meu mesmo, né? Maior. Só que ela falou que isso aí foi uma maneira, assim, desesperada, de você tentar ganhar tempo, prometendo até coisas que você não consegue cumprir, né? Como ela... Como que Carla Zambelli ia poder cumprir isso? Ela falou que o contato dela com Bolsonaro também não é isso que as pessoas pensam. O contato dela mais é com os assessores, né? Interlocutores, no caso. Então ela estava tentando ganhar tempo ali e dizendo coisas que nem... Que só os dois sabiam, entendeu? Porque ela tinha intimidade com o Sérgio Moro. Como eu disse, ela é afiliada dele de casamento. E ganhando tempo para ver se ele permanecer no cargo. Só que o Moro, a todo tempo, de maneira fria com ela, né? Ali já estava, já o Moro já estava na defensiva, dizendo que não falava nada, é escrito. Quer dizer, ele já estava já cascudo com aquela citação do irmão GMD lá, Gleonwald, que gravou tudo e jogou na mídia, né? E agora ele fez a mesma coisa. Ele fez a mesma coisa. Moro, o ídolo aí de todo mundo, né? Inclusive era meu também, mas não é mais. As coisas, elas terminam também, né? Porém, ela demonstrou que a frase, ela foi exposta pelo jornal ali, pelo Moro, fora de contexto. Vinha naquele contexto de que todo mundo quer, todo mundo deseja, que ela ia tentar realmente, né? Isso é normal. Quem não queria o Sérgio Moro como o STF? Como ministro do STF? Todo mundo queria. Isso é a coisa mais banal do mundo, né? Carla, ela estava desesperada nas mensagens ali. Você via o desespero dela pedindo para ele não sair. Ela enviou print do gráfico, né? Só naquele, 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 sai, não sai ali do Moro. Vai ter briga, a mídia falando, me divulgando isso, divulgando aquilo. A bolsa de valor já estava caindo vertiginosamente, entendeu? Ela printou, enviou para ele, ele mostrou emoção zero, não estava nem aí, entendeu? Você viu que a pessoa, ela, inclusive, ela falou assim que o Brasil entraria num colapso se ele saísse, porque meio em pandemia, né? É a recessão mundial. E aconteceu uma coisa dessa, com a figura do nível do Sérgio Moro, o Brasil entraria num colapso. Então, ele simplesmente ficou quieto, não respondeu nada, quer dizer, o Bolsonaro não está nem aí para o país. Ele podia muito bem falar, nem a resposta ele deu. Poxa, Carla, eu queria ficar, mas não dá, não sei o quê. Ele não estava nem aí. Como o Bolsonaro disse, ele é uma pessoa difícil de se lidar. A própria Carla falou que ela é uma pessoa muito tímida. Então, quer dizer, a pessoa tímida, ela aguarda muita para ela, ela já pensa e já vem com, 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 tipo assim, com a, tem muita autodefesa, né? Então, é, eu falo isso porque eu sou assistindo também. Tem, às vezes, tem um excesso de autodefesa. Aí você acaba sendo meio que agressivo. Você acaba sendo agredido mais do que sendo agredido. O que que parece? Não sei explicar porquê, mas, infelizmente, é assim. A pessoa tímida, ela tem esse problema, ela, ela fala menos, né, de que as outras, mas ela se sente ameaçada, frequentemente, se sente ameaçada. Então, me parece que é a situação do Moro ali, que ele está sentindo ameaçado, mas ele não, ele não, ele não tinha um contato, assim, também, ela comentou que ele não tinha um contato, assim, mais próximo do Bolsonaro, como os outros, como os outros ministros tinham, entendeu? Ele não se deixava se conhecer. Ele viu que o Bolsonaro forçou, levou-lhe para a campo de futebol, levou-lhe para qualquer lugar, e abraçava, e o Moro todo sem jeito ali. Ela comentou aquela brincadeira que o Moro fez, né, que o Sérgio, o Bolsonaro fez com o Moro, quando ele assinou uma camisa de uma pessoa aí, o Moro pegou, o Sérgio, o Bolsonaro pegou e leu, e disse que era, estava escrito Lula livre, e o Bolsonaro rindo, e o Moro todo sem graça. Quer dizer, a pessoa é muito fechada, não era contra o tímido, que também sou, então, está tudo certo. Mas tem esse problema, a pessoa tímida tem esse problema, ela tem uma autodefesa maior de que o normal. Então, às vezes, acaba extrapolando, acaba agredindo, né, agredindo, assim, no bom sentido, né, de excesso de proteção. Então, eu creio que aconteceu isso, infelizmente, com o Sérgio Moro. Não estou dizendo que ele é uma pessoa ruim, pessoal, mas ele cometeu esses atos aí que, infelizmente, não tem como perdoar, entendeu? Ele poderia ter saído da pasta como homem, como homem faz, ó pessoal, a partir de hoje não dá, nós chegamos no consenso, o presidente pensa da maneira X e pensa da maneira Y, entendeu? Ele não quer mudar de X para Y, nem eu quero mudar de Y para X, ponto. Ah, não vem fofoca de cozinha, de lavanderia, entendeu? Isso aí, para mim, é fofoca de lavanderia. Ele não tinha o direito de expor conversas, conversas que teve com o presidente. Isso não se faz, entendeu? Não se faz. Isso aí, independente de qualquer tipo de emprego, empresa, qualquer coisa, você não sai da empresa falando mal do seu patrão, nem falando os detalhes da produção que é sigilosa para todo mundo, né? Então, imagina se todo mundo trabalha na Coca-Cola, sai de lá falando a fórmula de tudo para todo mundo, entendeu? Não é assim que funciona. Se você não concorda, se você está ali, se você não concorda com o trabalho, você sai. E não você sai jogando, né? Sabendo que o Brasil está numa crise dessa, não pensou, Moro não pensou no país, ele falou que pensou na sua própria biografia, biografia. Mas eu quero que a biografia dele se lixe. Depois disso aí, para mim, a biografia dele já foi jogada no lixo, entendeu? Então, você vê de todo momento a Carlos Ambelli implorando na mensagem, uma coisa assim, muito complicada. Ela falou que jamais teria revelado aquelas conversas, entendeu? Ela só revelou porque ela está se defendendo, porque ele revelou primeiro, entendeu? Isso não é papel de homem, isso não se faz. Então, a Carlos Ambelli implorando ali, só não tinha lágrimas porque era a mensagem, mas o negócio é bem triste mesmo. E o Moro não estava nem aí. Então, é isso. Ele trocou a biografia dele pela nação. Ele podia muito bem ter saído com a biografia dele mais limpa ainda. Chegasse lá e fizesse um discurso de homem, né? E falasse que iria sair e que Bolsonaro procurasse outro. Ponto. Acabou. Entendeu? Agora falar, falar conversas íntimas com o presidente, trazer a público, conversas íntimas, gravar mensagens de deputados e jogar na mídia. Isso aí é papel de Glenn Greenwald. Ele aprendeu muito bem com o irmão gemo dele. Moro Verdevaldo, o nome dele agora é Moro Verdevaldo, tá? Pra quem não conhece. Carla também citou a insatisfação da tropa para com o diretor da Polícia Federal, o Valeixo. Reclamou, disse que era comum as reclamações, vindo por parte do governo, em relação à lentidão, né? Nas investigações sobre o Rodrigo Maia, que nunca andavam. E a morosidade nas investigações da Corona Jato, que era o quê? O desvio das verbas destinada aos estados para combater a Covid-19. Pessoal, toda a história, ela tem mais de uma versão, entendeu? Então, muita água ele vai passar embaixo dessa ponte. Moro não é bobo, ele deve estar com um monte de carta na manga, entendeu? Que eu acho uma tremenda trairagem. Ele está expondo a presidência. Isso aí, isso aí pra mim já é um crime grave, entendeu? É um crime grave. Então, acho que a biografia dele já está começando em direção à lata de lixo. Acho que saiu que não percebeu isso. Pessoal, só lembrando, o Moro nunca foi de direita, entendeu? Ele é contra armamento. Ele foi a favor da prisão de cidadãos, sim. Quando eu falei aqui, o pessoal ficou até reclamando e me esculacharam aqui no YouTube. Ele é a favor da prisão, sim, senhor. Ele não fez nada, não falou nada, subitiu o tempo todo. Como eu falei, tinha várias pessoas perguntando se o Moro estava de férias. Eu também fiquei admirado. Falei, pô, cadê o Sérgio Moro? Achei até que tinha pego já a Covid aí e estava em casa. O que eu acho que quem pegou deve ter sido o Paulo Guedes, que estava de máscara ontem, né? Então, não confunda a atuação dele de juiz, né? Como achando que ele é uma pessoa de direita. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá bom, pessoal? Então, até a segunda ordem. Hashtag Bolsonaro tem razão, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. É isso aí. Até o próximo. Tchau, tchau.